Auxílio Emergencial 2021, Caixa libera saques e transferências a nascidos em fevereiro. Pagamento da primeira parcela do benefício terminou em abril para todos os públicos, veja os calendários das próximas parcelas. A Caixa Econômica Federal, Caixa, libera nesta segunda-feira 3, os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em fevereiro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 9 de abril. O pagamento da primeira parcela do auxílio para este público terminou em 29 de abril. Para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos foram até 30 de abril. Os pagamentos da segunda parcela do benefício começam em 18 de maio para o público do Bolsa Família e em 16 de maio para os demais beneficiários. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial. Pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo fonte do texto, g1.globo.com. Aproximadamente seguinte. Abilamento da primeira parcela do auxílio emergencial. Posto da primeira parcela da primeira parcela do auxílio emergencial. O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial.